A Comissão do Cumpra-se da Lerge quer saber quanto o governo gastou com campanhas publicitárias desde setembro de 2014, quando foi aprovada a lei que estabeleceu o percentual mínimo de 1% da verba destinada à publicidade no Estado para as rádios e TVs comunitárias. Uma audiência pública da comissão reuniu radialistas para discutir a proposta de regulamentação da lei. Não é dar o dinheiro para a rádio, é contratar para a rádio veicular as mesmas coisas que as rádios comerciais veiculam. O radialista Tião Santos acredita que a publicidade veiculada na rádio comunitária atinge melhor o objetivo desejado. Muitas vezes a programação é feita de fora para dentro, ou seja, quem leva a informação para a rádio comunitária é a própria comunidade. Então essa é a riqueza da rádio comunitária. E o serviço que é prestado numa rádio comunitária chega muito mais rapidamente e muito mais eficientemente na comunidade quando é feita através de um veículo desse. Para o representante do governo, a reunião foi importante para garantir uma regulamentação que atenda às necessidades dos produtores de radiofusão comunitária. Estar próximo das entidades que representam as rádios, estar próximo das rádios é muito importante para a gente, para que a gente faça uma regulamentação crível, uma regulamentação que vai poder efetivamente ser executada. O deputado Carlos Mink, autor da lei, quer saber do governo qual foi o investimento em publicidade desde a aprovação da lei para cobrar o repasse de 1% para as instituições de radiofusão comunitária. Um requerimento de informações formal foi votado e publicado no diário oficial, já está contando o prazo para o governo informar no detalhe isso. Porque é em cima desse gasto que se calcula o mínimo de 1% para ser veiculado nas rádios comunitárias. Na ocasião, também foram entregues moções de congratulação e aplauso para a Associação de Rádios Comunitárias e para as 77 rádios do Estado. Legenda Adriana Zanotto